O México na quarta-feira e a Itália no sábado. Se não quer classificação para a fase final da Copa das Confederações, pode acontecer já no meio da semana, dependendo do resultado de Itália e Japão. E será que alguém aí arrisca um palpite para Brasil e México, hein? Quem começa? Você mandou bem. Você foi bem na última vez. Você quer que eu comece? Eu comecei lá. Dois a um Brasil? Ela pegou o meu palpite. Dois a um Brasil. É, tá bem bolado no meio de campo aqui. Ah, então eu vou ter que mudar. Eu vou botar dois a zero para o Brasil. Eu ia de dois a um, porque o México sempre dificulta para o Brasil, mas dois a zero. E está bem. Tem umas estatísticas aí. Muitas. Bom, primeiro eu quero deixar claro que quem chegou mais perto da Gine no outro jogo fui eu, porque eu falei cinco a zero. Errei por poucos gols do Brasil, mas acertei os gols do Japão. Pouquíssimo. E agora eu vou ficar com três a zero, porque três a zero é um placar que o Brasil está gostando. Muito, muito mesmo.